Oh, meu Deus! Aleluia! 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 Que me tirou nesta solidão Eu aqui vivia doente e sofreria demais Mas e o meu Jesus que me tirou E o meu Deus se apagou Eita, Deus se é! Aleluia! Ai, seu superciante Eu voltava antes Pra meu Senhor Ele me tirou E me livrou Da solidão Eita, Deus se é! Aleluia! Ai, seu superciante Eu voltava antes Pra meu Jesus Ele me tirou E me livrou Meu Paz, gravidão Seu superciante Eu voltava antes Pra meu Senhor Ele me tirou E me livrou Da solidão Ai, seu superciante Eu voltava antes a ver o Jesus, ele me tirou e me livrou da escravidão. Eu que vivi, és na tua sombra de mar. Aleluia! Mas e o meu Senhor, ele me tirou desta solidão. Eu que vivi, és na tua sombra de mar. Mas e o meu Senhor, ele me tirou desta solidão. Mas e o meu Senhor, ele me tirou e me livrou da solidão. Mas e o meu Senhor, ele me tirou e me livrou da escravidão. Santo Deus! Mas e o meu Senhor, ele me tirou e me livrou da solidão. Mas e o meu Senhor, ele me tirou e me livrou da solidão. Mas e o meu Senhor, ele me tirou e me livrou da solidão. Mas e o meu Senhor, ele me livrou da solidão. Mas e o meu Senhor, ele me livrou da solidão. E o meu Senhor, ele me tirou e me livrou da solidão. E o meu Senhor, ele me livrou da solidão. E eu te levou da solidão e me livrou da solidão. Boa! Boa! Boa!